Estou agora com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. É um prazer recebê-lo aqui em nossa cidade, Rio Bonito. E uma pergunta que muitos já estão fazendo, o que representa esse leilão da cidade para o nosso estado? Representa uma modernidade, representa um novo tempo. Toda a questão de saneamento básico, de distribuição de água, representa a universalização da água, universalização e tratamento do esgoto. Isso é cada pessoa ter água e esgoto em casa. Água e esgoto não serem mais item de luxo de quem pode pagar. Fora isso, é um dos maiores projetos ambientais, com limpeza de rio, córrego, despoluição da Baía de Guanabara, que é tão importante para o nosso estado. Limpeza do Rio Guandu, fazer o Guandu 2. Ou seja, são muitos benefícios. Mais de 50 mil empregos entre os que já existem e os que vão passar a existir. Então, ele é um leilão multidisciplinar. E outorga de R$ 22,6 bilhões, que vai ajudar a gente a colocar as contas do estado e dos municípios em dia e ainda fazer esses investimentos que há muito tempo o nosso estado não tem condição de fazer. Muito obrigado, governador. Um grande avanço para todo o estado, para o nosso município também. Essa parceria junto com a prefeitura, o prefeito Leandro Peixe. O que o senhor tem a dizer em relação a essa parceria com o estado e com esse recurso que está chegando para a nossa cidade? É muito importante para esse momento ter essa parceria com o estado e município. Ninguém faz nada sozinho. O governador foi muito enfático em falar disso. A parceria hoje é hora da união. Acho que essa pandemia mostrou que se não estivermos juntos, e o senhor está aí oito meses na nossa gestão fazendo a visita e trazendo notícias boas que com certeza vai fazer nosso município evoluir cada vez mais. Senhor prefeito, o que o senhor tem aqui é um parceiro, um parceiro de vida para esse trabalho que o senhor está fazendo de reconstruir essa cidade. Bom, governador, agora fez um tour pelo Hospital Regional da Civargas, conhecendo toda essa estrutura, juntamente ao prefeito Leandro Peixe, o interventor, a equipe interventora aqui do hospital. E para o senhor, como que foi poder conhecer essa estrutura, sabendo que todo esse recurso que veio para Rio Bonito poderá ajudar não só aqui o município, mas regiões próximas aqui da localidade? É muito importante, até porque esse é um equipamento que tem uma utilização regional. Não é um equipamento só que os munícipes daqui usam. Então é importante o Estado estar vendo onde está sendo aplicado o dinheiro e mais, estar podendo entender os problemas e podendo ajudar mais ainda o prefeito, que a gente confia na capacidade, na seriedade. E o prefeito trazer a gente aqui é prova de que ele está lutando mais e mais pela saúde das pessoas. Com certeza a gente vai poder ajudar muito ainda. Então, fizemos esse convite e agradeço mais uma vez o governador por ter cedido e vindo até aqui para acompanhar conosco a nossa luta, que é estar colocando o hospital. Como ele bem relatou, não é um hospital só para Rio Bonito, é da região e a gente tem certeza que esse recurso que veio vai conseguir a gente alavancar a nossa saúde toda. Há os desafios muito grandes aqui ainda, mas com o apoio do governo do Estado agora, junto com a intervenção e até mesmo com a prefeitura, com a val do prefeito, a gente vai conseguir avançar cada vez mais. Lembrando que esse recurso seria discriminado exatamente para usar de uma forma bem correta. Isso será feito uma prestação de conta minuciosa dentro de onde vai ser usado esse recurso, como que foi usado e prestação de conta a todos os setores que são pertinentes a cabíveis para ter o acesso a isso.